Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando e encerrando a região nordeste, a gente vai olhar aí alguns aspectos gerais, alguns fenômenos de interesse geográfico ali envolvendo a região nordeste. Mas é sempre bom lembrar que a região nordeste tem uma grande diversidade de paisagens. Eu consigo perceber isso aqui pelo tom de cores que aparece nessa imagem de satélite. E a gente sabe também que o relevo vai mexer com as características do clima, o que vai dar para nós ali quatro grandes paisagens. Zona da Mata, tem uma aula anterior sobre ela. Agreste, Sertão e Meio Norte. Tem uma aula sobre cada uma dessas sub-regiões nordestinas. Do ponto de vista populacional, a região nordeste é a segunda mais populosa do país, embora a distribuição populacional é desigual. A maioria das pessoas está concentrada na faixa litorânea. E ela se divide, essa distribuição aí, ou melhor, essa subdivisão do território, envolve aí quatro sub-regiões, que, como eu já falei na primeira aula, é importante que os alunos saibam na ordem onde elas aparecem. Região nordeste tem indústrias, tem um parque industrial bem significativo. Quando a gente pensa em nordeste, às vezes tem uma visão, que é um senso comum um pouquinho distorcido, que lá não vai ter indústria, né? Pelo contrário, tem bastante indústrias ali no nordeste. Do ponto de vista de ocupação do solo, cada região aí nordestina vai ter algumas atividades que são mais comuns. Por exemplo, aqui, ó, Zona da Mata, né? Área de lavoura comercial, além da faixa litorânea que traz o turismo. A gente vai ter no agreste, né, policultura e criatório de animais. A gente vai ter aqui, ó, no sertão, pecuária extensiva, né? Em alguns pontos, ó, aqui já pegando, ó, Maranhão, Piauí, Bahia, né? O Mato Piba ou Mapitoba, né? Que, aliás, é a primeira coisa que eu queria falar pra vocês. O Mapitoba ou Mato Piba, né, fazem parte aí da fronteira agrícola brasileira. É uma área onde vai predominar aí a vegetação de cerrado, mas, né, já vai incluir áreas, por exemplo, do bioma amazônico, da Mata dos Cocais também, né? E um pouquinho de sertão na beira de rio. Mas, predominantemente, a gente tem aqui esse pedaço, né, de território que é o queridinho aí do agronegócio brasileiro. Vai ficar, como que eu posso dizer? Entre, né, um acrônimo, né, formado aí por quatro estados, né? O acrônimo é quando a gente junta siglas aí, formando uma palavra, né? Mapitoba ou Mato Piba. E tem a ver aí com a expansão da fronteira agrícola. A expansão mais recente da fronteira agrícola brasileira, ó, que envolve esse pedacinho aqui. É uma área muito importante hoje para a produção de soja e de algodão. Ligado a essa expansão do Mato Piba, né, existe um projeto que ele é antigo, mas, né, o que deu gás para ele acontecer e ser realizado foi, né, a agricultura ali no Mato Piba, que é a ferrovia transnordestina. Gente, a ferrovia transnordestina explica muito, né, daquilo que a gente é como país, como povo, né? Na aula de transportes, eu dou mais detalhes sobre isso, mas a ferrovia transnordestina é uma obra que começa pelo meio, porque os estados, né, onde corta a transnordestina tinham medo de se começasse por um, ia faltar dinheiro, mudar o governo e não iam concluir a obra, né? Então, né, a única coisa que foi feita foi o meio aqui para pegar os três estados, né, Piauí, Pernambuco e Ceará. Mas, né, como ela não chega nem ao litoral, nem ao ponto mais no interior, ela é uma ferrovia que liga nada a lugar nenhum, pelo menos por enquanto. E é uma obra, né, de grande magnitude, né? Ó, a quantidade de dormentes, né, enfileirados ligariam o norte ao sul do país duas vezes, né? Duzentos e noventa mil toneladas de trilhos, o suficiente para fazer quarenta torre Eiffel, né? Brita suficiente para encher mil e seiscentas piscinas olímpicas, né? É a maior fábrica de dormentes do mundo, né? Terra plenagem, pontes, viadutos, bueiro, né? É bem legal. Gente, saindo, né, do Mato Piba, tem uma outra região, né, que às vezes a gente confunde com o sertão, tá? Mas, assim, o sertão é um lugar do clima semiárido e polígono das secas é uma divisão legal do governo brasileiro para determinar, né, as áreas sujeitas a períodos, né, de seca mais intenso. Também é uma área de clima semiárido, tá? Mas vai envolver também algumas partes do agreste e do meio norte, tá? Até, ó, pega, nota que sai até do escopo da região nordeste e entra até em Minas Gerais pegando o norte de Minas. É, esse polígono das secas é uma área onde tem desertificação acontecendo, né, Então, em alguns pontos ali, o sertão nordestino tá fazendo a transição do semiárido para o árido, né, lembra que é o lugar mais fácil disso acontecer. Mas, né, o mais relevante, talvez, do polígono das secas é que como é uma região, né, criada pelo governo pra fornecer incentivos, pra fornecer políticas públicas específicas, é onde muitos políticos, há gerações, se aproveitam da pobreza da população local. É o que se chama popularmente, né, de indústria da seca. Coloquei aqui, né, algumas charges, né. Indústria da seca é um apelido, né, que alguém deu pra essa situação onde clãs políticos se beneficiam, né, da pobreza local para conseguir eleitores, pra conseguir investimento público, mas esse investimento público não chega diretamente às pessoas que precisam dele, né, acaba sendo desviado. Tipo, o governo vai lá e constrói um poço pra distribuir água pras pessoas, só que esse poço tá na fazenda do neto de algum deputado, né, e por aí vai. É, às vezes, pras pessoas conseguirem alguma coisa, elas têm que votar no carinha, né, então, é, tem um pouquinho, né, é, assim, um pouquinho não, né, tem muita complicação aí pra indústria da seca. Eu pus aqui algumas charges, né, depois vocês leiam com calma, é só dar pausa. É, bem, o Nordeste vai reunir ali, né, estados com indicadores sociais que são bem ruins, né, se comparado a outros estados brasileiros, tá. Se a gente for olhar, por exemplo, de pessoas alfabetizadas, é onde vai ter, né, mais pessoas analfabetas. A gente vai ter também, né, os piores indicadores de mortalidade infantil, de trabalho infantil, mas não é só isso, né, ó, acesso à TV, né. Notem que aqui no Maranhão, principalmente no Meio Norte, é onde as pessoas não têm nem energia, né, vai ter TV. Microcomputador, ó, Maranhão e Piauí, o acesso é menor. Geladeira, ó, vários estados, Maranhão, Ceará, Bahia, Lagoas, Paraíba. É, freezer, né, é um negócio que é raro. Energia elétrica, ó, Piauí aqui com muita gente vivendo sem energia elétrica. Máquina de lavar, né, é, eu deixei aqui pra vocês um curta-metragem que é bem legal, chamado Vida Maria, que de uma maneira super, hiper, mega didática, explica o que a gente chama de ciclo da pobreza, né, como a pobreza tende a se perpetuar aí geração, após geração, após geração, nas Marias aí, né, nas mulheres nordestinas elencadas, né, no filme. É, a gente tem também, no nordeste brasileiro, lugares onde a população vive sem banheiro, né, então, assim, se as pessoas não têm banheiro, né, é, outras coisas, certeza que elas não vão ter, né, aqui é um projeto da Neve, chamado Banheiros Mudam Vida, eu deixei aqui os links pra quem quiser conhecer mais, mas, assim, nesses links aqui, a evidência, né, eles vão focar principalmente no meio norte, que das sub-regiões nordestinas, acaba sendo onde a vida é um pouquinho mais complicada. Bem, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês, muito obrigado pela atenção de todos, e tchau, tchau!